Dory, para com isso! Ah, foi mal. Você tá legal? Me desculpe. Você me acertou legal. Saiu sangue? Dory, você tá legal? Delícia. Segura ele! Sou uma deslada! A doida é fêmea, compadre! Não esquece tudo, seus peixes são amigos, não comem comida! Comida! Dory, cuidado! Hoje eu vou comer peixe! Não esquece dos passos, poupa! Sou uma deslada! Como vai? Não dei saída. Tem que ter um jeito de escapar. Quem é? Dory, me ajuda a achar uma saída. Ah, desculpa. Volta mais tarde que a gente tá tentando escapar. Não tem saída. Tem que ter uma saída. Tem alguma coisa aqui. Escapei. O que será, né? Se escreve que nem a palavra escape. Vá embora! Olha o bruxo aqui! Espera, Dory, você sabe ler? Eu sei ler. É isso, eu sei ler! Então tá, lê isso aqui! Isso é trauma de infância, ele não conheceu o pai! Não se entregue ao vídeo! Não, não tá bloqueada! Não, Bruce, concentra! Desculpa, Bruce! Não pode! Ele é! Um cara legal! Eu tenho que pegar aquela máscara! Você quer a máscara? Dá bem! Não, não, não! Não, não, não! Depressa, pega a máscara, pega! Ah, não! Bruce! Ah, que é! Cade daqui! Cade daqui! Ué, acabou a festa? Nojenta!